Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Sabogueiro é considerada a mais elevada das aldeias serranas? A aldeia do Sabogueiro localiza-se a 1.100 metros de altitude, sendo por isso conhecida como a aldeia mais alta de Portugal. É da história que esta freguesia surgiu a partir de um aglomerado de cavanas de pastores que aproveitavam os pastos para as suas alveiras e capras. Para recordar as memórias passadas, também podes fazer uma visita ao forno comunitário onde as pessoas da aldeia cozinham o pão. E tu, sabias da existência de fornos comunitários em algumas aldeias? E quindi eu vou deixar aqui. Subtinchamos osvidores, pode deixar aqui um exis活ofê, se inscrevam no canal, até hoje em vivo. Um tempo está precisando de para a cidade, Vamos deixar aqui. Obrigado.